Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito Trig que vem surpreendendo muita gente com esse alerta aí Por SMS de que você tem um limite de crédito maiorzão ou seja é aumento de limite que manda Meu amigo se você tá em busca de mais um aumento de limite pode ser que essa seja sua vez caso é Claro você seja cliente do cartão de crédito Trig caso não seja o jeito é você solicitar só que Aqui eu vou abrir logo um contraponto logo de início nessa parte aí de você solicitar o cartão de crédito Crédito Trig que é o seguinte o cartão de crédito Trig ele é um cartão que eu diria que muito difícil de Você ser aprovado ele é muito complexo mas é porque você deve estar se perguntando mas por que é que É tão complicado assim de ser aprovado no cartão de crédito Trig bom pessoal primeiramente é que quem Faz análise de crédito é a financeira Omni e eles são bastante exigentes ou seja são muito rigorosos na Análise de crédito para você ter uma ideia a maioria das pessoas que são aprovadas nesse cartão de crédito Tentam muitas vezes até conseguirem ser aprovadas exemplo disso é eu mesmo eu para conseguir ser aprovado Nesse cartão de crédito levei 5 não ou seja 5 negativas solicitava era negado praticamente que instantaneamente Algumas vezes até ia para análise de crédito manual em que um analista vai analisar o seu caso a sua solicitação Porém no final das contas acabava sempre sendo negado mais uma vez foi na sexta tentativa que eu consegui ser aprovado Nesse cartão de crédito por esse motivo eu digo que ele é um dos cartões bastante complexo de ser aprovado o lado bom É que independente do valor que você seja aprovado no cartão Trig você vai sempre contar vira e volta aí dentro do decorrer Do ano você vai sempre contar com aumento de limite seja aumento de limite que a própria instituição liberou Para você ou você mesmo como cliente foi lá naquela opção e solicitou o seu próprio aumento de limite dando lá A justificativa que tem disponível no aplicativo agora eu pergunto para você você está satisfeito com limite de crédito O que você tem hoje no cartão de crédito Trig ou você não está satisfeito com limite que você tem deixa aqui Abaixo no campo dos comentários se você recentemente ganhou um aumento de limite desse cartão de crédito Ou você já não lembra mais quando que foi o seu último aumento de limite no cartão de crédito Trig deixa aqui abaixo No campo dos comentários e vamos conversar a respeito de mais esse assunto desses aumentos que vem surgindo nesses Últimos dias em torno do cartão de crédito Trig se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você Inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui O nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou Tchau! 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 Tchau!